A gente aqui Os nossos bichos, livros, discos, cama e objetos Detalhes de nós A gente tá perto A gente tá perto Se quiser Pegue as tuas asas e traz Há muito tempo Na poeira do armário Espera-me Se quiser voar Chega mais perto Chega mais perto Existe um lugar Um canto no mundo Pra nós Existe um lugar Pra onde eu quero voltar E ter vocês perto Ter vocês perto Sabe amor Levei muito tempo Eu sei Pra querer Me misturar Juntar a vida E os planos Morar com você Pra gente tá perto Ter vocês perto Existe um lugar Existe um lugar Um canto no mundo Pra nós Existe um lugar Pra onde eu quero voltar E ter você perto Ter você perto Muito mais perto E ter você perto E ter você perto E ter você perto